Menininha, vamos fazer o candiocenha, né? Ah, vamos fazer o candiocenha? Claro. O canto da mais difícil e mais misteriosa das deuses do calor permanece. Aquela que sabe tudo sobre as ervas, sobre a alquimia do amor. O homem que diz dor, o que que ainda mesmo? O homem que diz vou, não vou, porque quando foi já. O homem que diz sou, não vou, porque quem é mesmo é. O homem que diz tô, não vou, porque ninguém tá quando quer. Coitado do homem que cai, no canto de ozanha traidor. Coitado do homem que vai, atrás de mandinga de amor. Vai, 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 não vou, porque eu não sou ninguém de ir. Em conversa de esquecer, a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver, uma estrela aparecer. Na manhã de um novo amor, amigo senhor Saravá. Xangô me mandou lhe dizer. Se a canto de ozanha não vá, que muito vai se arrepender. Pergunte pro seu orixá, pergunte pro seu orixá. Como só é possível ir. Vai, 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 vai. Dizer que eu não sou ninguém de ir. Em conversa de esquecer, a tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver, uma estrela aparecer. Na manhã de um novo amor. Vai, 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 vai Legenda Adriana Zanotto